E aí pessoal, para tudo pra assistir um vídeo novo, eu sou o Luke, sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje galera, nós vamos dar continuidade a nossa série de gameplay, Desafio da Viúva Negra. Mas antes, não esquece de deixar o like logo agora no começo, comentar bastante aí o que você está achando da série, dicas, sugestões. Me segue lá no insta, arroba playlook, me ajuda a chegar aos 10k, falta muito pouco. A promessa ainda dos 10k skincare que a gente estava levando lá na série, a piadinha interna lá da série da Katrina de Cinza Anatomy, está nessa aqui também. Então se eu conseguir chegar nos 10k, eu vou fazer o episódio como prometido de skincare, então me segue lá no insta para me ajudar, beleza? Quero fazer o arrastar para cima, gente, ajuda o Luke, poxa. Bom, estamos aqui com a dona Esther dormindo, já vai dar meio-dia e eu já vou acordar ela. Olha, eu pedi sugestões para vocês, para a gente usar ali no porão, e gente, a maioria foi falando... Cadê o porão? Está aqui, é o calabouço. A maioria foi para a gente colocar o termostato aqui dentro e ou deixar muito quente ou deixar muito frio. O clima já está muito quente, eu não sei se a gente aproveita aí essa onda de calor para tentar alguma coisa, mas a gente ainda precisa conquistar ele, né? Dona Esther está pela dona, porque ela durmiu sem roupa, mas já vou botar ela aqui para tomar banho, para a higiene dela crescer, enfim. Estou pensando o seguinte, a gente tentar reconquistar... Tentar reconquistar, porque a gente vai forçar ele, né, a ficar com a gente, para depois a gente dar, ó, aquela passada de faca. Ele parece que ainda está atordoado, acho que ele não está acreditando no que está acontecendo, ele está falando... Gente, eu estou muito doidão, não é possível que isso é a realidade. Não, eu estou no mundo paralelo, não, não, não pode ser. A Esther vai matar ele, com mais vontade. Essa é a grande realidade, com vontade, por quê? Por conta do fora que deu nela. Ficou cozinhando ela o tempo inteiro lá na balada, e aí quando era para partir para cima, ele veio de... Não quero, ou então ela ficou puta. Ela ficou nervosa, e aí agora ela vai vir aqui, tá? Fazer umas interaçõesinhas para subir, assim, essa amizade. Quem sabe começar um romance, meter o doido, eu vou te tirar daqui, se a gente namorar, se a gente casar, entendeu? Vai ser uma coisa assim, doidona. Aproveitar que ele também está doidão, às vezes ele acha que é tudo fruto da imaginação dele, não sei. Ai, gente, eu não tenho o que falar, eu amei demais essa capela. Ai, eu esqueci de pintar essa parte aqui, deixa eu só pintar, para não dar tchutchu na nossa cabeça. Pronto, está bonito. Eu estava pensando em colocar os quadros aqui, só que aí não vai ter muito espaço, galera. Eu acho melhor deixar na parede mesmo. Acho melhor deixar lá embaixo mesmo. Qual é a coisa? Depois a gente faz uma modificação, mas ó. Ai, meu Deus, aqui, ó. Ela só observando aqui. Ela está fazendo uma flexão, é? Então, olá, tudo bom? Olá, Jonathan. Como que você está aqui? Como que você passou a manhã, né? Porque como a gente chegou, a gente agora o quê? Era umas seis horas da manhã? Então nem deu tempo dele dormir, nem de ficar cansado, nem nada. Ele continua atordoado, então realmente, ele deve estar achando que ele está mais para lá do que para cá. Mas você sabe o que está acontecendo? Você sabe, ele é ambicioso. Será que ele tem dinheiro? Porque a gente só tem 166 simoleons, então a gente precisa de uma grana a mais. Bom, ela está aqui agindo psicoticamente, psicopaticamente. Não sei nem se existe, a gente vai obrigar ele a ficar com a gente. Então já vou vir aqui na ação romântica e vou elogiar a aparência dele. Não sei se vai dar certo ou não, mas eu vou tentar. Ela não quer esperar muito tempo, galera. Ela não quer esperar muito tempo. Se enrolar muito também, a gente deixa ele aqui mais um dia e parte para o Bijan, né? Também tem essa opção. Olha, ele está ficando com calor. Ele está com calor. Não sei. Eu acho que está tudo muito propício. O clima está propício. A ideia de vocês, que foi a grande maioria falando isso. Então, eu não sei. Estou achando que tem que ser hoje. Depois vou elogiar a aparência dele mais uma vez e a gente percebe que ele é mais difícil. Eu acho que quando o Sim é casado, é mais difícil. Opa, olha aqui a mãozinha dele. Aliancinha. Ai, meu Deus. Ele deve ser casado, com certeza. Mas eu não vou, galera, perguntar se ele namora ou não, porque senão vai acabar caindo a amizade, eu acho, né? Então não, vamos tentar subir ainda mais aqui. Olha, e ele é do mal. Porque ele é ambicioso, trabalha lá na empresa do não sei o que, em boosts, né? Negócios em boosts, não lembro. Talvez até eles se dariam bem. Mas ela não tem... Não é com essa não, não é de amorzinho não. Ela não vai procurar um amor verdadeiro não. Nossa, mas está difícil. Não sobe nada aqui, gente. Um comand, pô. Não sobe nada, nossa. Vamos ter que começar a dar uma investida mais pesada. Se ele curtir, a gente continua, senão a gente sai. Eu não estou afim de me estressar. Sabe? Ele está sendo muito difícil. Muito difícil. E ela não tem muita paciência, não. E como a gente tem que casar, a gente tem que conseguir. Porque é de raiva, eu vou querer conquistar ele. Depois eu vou virar inimigo dele para depois matar. Porque ele já está, ó... Está me cansando. Vou vir aqui de cantada. Vamos de cantada. Ai, cantada é bastante... É muito ousada, talvez. Não sei. Vamos lá, vamos ver se ele vai aceitar a cantada dela. Faz uma cantada boa. Uma cantada boa. Ai, gostou. Gostou. Ai, sobe o romântico, pelo amor de Deus, que não sobe de jeito nenhum. Foi! Nossa, aleluia. Aleluia. E caraca, a cantada foi tão boa assim que ele ficou paquerador, ela ficou paqueradora. Ô, louco. Pois agora é cantada atrás de cantada, cantada atrás de cantada. Ela está, tipo, brigando ele. Aqui, parece, para a gente que está tudo amorzinho. Mas, na verdade, não. Ela está obrigando. Ela está falando, você vai namorar comigo, sim. Você vai casar comigo, sim. Eu estou te obrigando a isso. Ela já está aqui até com desejo de conhecer ele. E que ela comece a conversar com alguém, já parece os desejos. Vocês perceberam? Bom, eles estão aninhando. Nosso romancinho está subindo. Vamos lá, que eu estou sem paciência. Estou sem paciência. Ó, o beijinho na testa. Tá com a bala, o beijinho na boca. Estou dando uma paquerada. Ele não fica romântico. Eu quero dar o beijo nele quando ele ficar paquerador. Porque, ó, a gente tem que ser certeiro. Tem que ser certeiro. Ele levanta para ir embora, galera, mas não consegue, coitado. Ele fica aqui. Olha, lancei uma cantada para ver se ele fica paquerador. Olha aqui, falando de enterro. Falando de, não sei, de cova ali, de lápide. Não sei, eu acho que ele já está sabendo o destino dele. Olha, eu vou tentar o primeiro beijo. Ai, cliquei. Ai, não sei. Ai, meu Deus. Vamos, vamos. Vai rolar esse primeiro beijo ou não? Eles estão aqui se olhando profundamente. Vamos, gente. Vamos. Quero o primeiro beijo. Ai, gente. Não foi o primeiro beijo. Pois eu acho que é um sinal para a gente nem tentar. Nem tentar. Porque ele não está paquerador. Ela está precisando ir no banheiro. Vamos fazer nossas coisas. Ai, esse homem está difícil. Olha, está me deixando mais bravo. Jesus Cristo. Uma criança aqui na porta. Sai. Da última vez que eu tinha uma criança na porta, eu tomei um susto. Eu tomei um susto. Vocês lembram da série do Vida Sustentável? Que do nada a criança maligna abriu a porta. Então, criança, você vai embora. Criança, vou até afastar a câmera aqui. Porque eu já estou com medo. Basta, criança. Basta daqui. Sai daqui. Olha, está complicado, viu? Esse cara está me deixando com... Eu vou chamar o Bjor. Vem cá, Bjor. Não consigo convidar ele para vir para cá. Eu coloquei para bater um papo para ver se ele manda uma mensagem, alguma coisa. Talvez ele se convide a vir aqui, não sei. Ih, sinal ruim de usar um telefone fora de rede. Esther não consegue ouvir por causa da estática. Ô, espera aí. Você consegue ouvi-la agora? Não. E agora? Ué, amado. Espera aí. A gente está com traços fora de rede? Não estamos, não. Será que é ele? Não, ó. Não, não tem nenhum traço aqui. Será que é ele que está com um traço fora de rede, gente? Olha, eu não sei. Mas eu vou convidar ele, então, para um encontro. Convidar para o lote ator... Ih, quando eu quero encontro, vai quando é... Ih, jogo. O jogo, ele ama encontro que eu quero fazer. Eu queria chamar ele aqui e não apareceu. Aí eu falei, bom, vou colocar então para ir para o encontro. Ai, sumiu o encontro. E onde ela está indo? Bateu um papo com o Jonathan. Não, calma. Vem cá, vem cá, Bjor. Ela está aqui rindo, pensando já no plano. Olá, meu amor. Eles namoram, namoram. Beijo frenético. Dá um beijo frenético. Eu não sei como que é um beijo frenético. Vamos ver como que é um beijo frenético. Eles vão até descer aqui para dar um beijo frenético. Gente, eu não faço ideia de como que é um beijo frenético. Ah, esse beijo eles já dão. Não é frenético esse beijo. Não, eles já dão esse beijo normal. Até quando dá o beijo delicado, o beijo normal, ele se beija desse jeito. Vou convidar ele para o encontro. A gente não tem grana suficiente. É que a gente precisa dar o golpe hoje. Nossa, a graninha já está lá embaixo. A gente precisa dar o golpe em alguém, gente. A gente precisa dar o golpe em alguém. Vim aqui nesse restaurante bem chique. Eu queria muito que tivesse a opção de colocar para ele pagar. Bom, estão aqui sentadinhos. Ele colocou até uma roupa chique. Ok, vamos lá. Ele está muito paquerador. Está bem propício para a gente meter o doido e já pedir ele em casamento aqui. Vou pedir aqui, gente. O que? Tem que ser barato. Olha esse drink aqui. Parece ser bonito. Vou pedir para os dois. Né? Ele só tem 166. A gente tem que pensar que a gente vai já tentar acontecer alguma coisa hoje. Não sei se a gente vai continuar, mas pelo menos a gente vai tentar. Vou pegar esse negócio aqui, ó. Esse curanto. Curanto. Pode ser esse curanto. Ele vai comer o curanto. Ela vai comer o curanto. E aí vai rolar muitas outras coisas depois. Quando come o curanto, depois, gente, libera tudo assim. A relação fica daquele jeito. Isso é uma certeza. Então a gente já sabe que, ó. Vai dar casamento. Olha aqui a opção de propor. O Bijona é casado. Já é casado. Ser instigante. Onde ela vai, Deus? Onde ela vai assistir? Não, vem assistir não. Sente-se. Quero fazer ela insistir aí para ele terminar com a mulher dele, né? Não aparece, gente, a opção aqui. Não aparece. Então a gente vai ter... Ou que hoje está difícil. Hoje está difícil. Depois eu vou ficar fazendo aqui, então, interação romântica que nem um doido. Olha, nossas coisas chegaram. Ih, cadê meu pedido? Ai, só deu um pedido para... Dá o meu pedido que eu vou ter que pagar os dois. Você ainda não vai me trazer, mulher? Ela está com fome. Que caramba. E eles não trouxeram... Eu vou comer o dele. Que saco. Vou ter que pedir outro curanto. Porque se não rolar curanto, galera, não vai dar certo. Nosso plano. A gente tem que comer o curanto. Espero que você tenha muito dinheiro. Porque esse curanto está sendo caro, viu? Perguntar sobre renda. Vou perguntar sobre a renda dele. Como eu não quero nada? Só quero saber sobre sua renda. Minha conta corrente está transbordando. Oi, é hoje. Pois você vai me dar cada centavo que foi gasto nesse encontro. E não aparece ainda a opção de fazer ele terminar, gente. Do céu. E aí, cadê meu pedido, dona moça? Gente, não! Cadê o pedido? Eu gastei duas vezes. Ela veio até aqui, estourou o balãozinho e não veio o meu pedido, gente. Duas vezes. Come o dele. Come o curanto dele, então. Come o curanto dele. Ué. Olha, ela gostou de comer o curanto dele, viu? Ah, fome não deu tanto, mas enfim. Ok, não subiu tanto, mas beleza. Vou pagar a conta logo. Vou pagar a conta e vou embora desse lugar. Meus planos não estão dando nada certo. Nada certo. Vou matar esses caras com muito gosto. Vim pra casa. Preciso confessar que eu queria já prender os dois. Eu queria prender os dois de uma vez. Deixar os dois lá. Né? Vou fazer aqui o bobo com o Bajor. Só pra, né, finalizar daquele jeito. Ai, meu Deus. Calma. A gente tinha um refém. Mas a gente saiu do terreno. Será que ele vai continuar lá? Eu esqueci desse detalhe. Quando a gente sai e deixa alguém preso, a gente volta. Ele não fica. Ele vai embora. Ai, meu Deus. Tomara que ele esteja... Fugiu. Ele fugiu. Eu esqueci desse detalhe, gente. Não acredito. Mas eu vou chamar ele pra vir aqui. Não. Esse jogo não vai me trollar. Ai, que ódio. Eu esqueci desse detalhe. Esqueci desse detalhe. Pois ela vai ligar pro Jonathan e vai chamar o Jonathan. Vem aqui. Você tava meio bêbado. Eu te deixei ali porque você tava meio louco. Eu não queria que você fosse embora. Mas ele tá dormindo. Saco. Eu acho que ela tá muito cansada. Não tá conseguindo nem fazer o oba-oba. Não tá conseguindo nem fazer o oba-oba. Aqui ela precisa vomitar, gente do céu. Não, que ela tá mal. Aqui ela precisa ir no banheiro. Ah, ela precisa ir no banheiro pra xixi. Não, ué, diversão lá embaixo. Ai, vai dormir. Esse dia deu tudo errado. Tudo errado. Tudo nos meus planos deu errado. Pois amanhã eu vou voltar cinco vezes mais vingativo. Bom, galera. É isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Não saiu como eu planejei. Mas amanhã tem. Amanhã a gente vai descontar toda essa raiva. E esse perrengue que a gente passou hoje aqui que não deu nada certo. Né? Enfim. É isso. Espero que vocês estejam gostando. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri